MÚSICA 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 Saludos, são os galerinha do Youtube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Super. E mano, no episódio passado a gente fez umas katanas muito, muito, muito louca. Além de ganhar o que? A nossa nuvem voadora. Cadê? Mostra a sua nuvem voadora. Aqui ó, aqui ó. Tem que ser ali na ponta, não dá pra colocar aqui. Esqueceu que aqui é protegido? Ah, é verdade, é verdade. Aqui não dá pra colocar. Aí ó, pronto. Tá vendo aí a minha nuvem, né? Ó, não dá pra entender porque eu sou o cara... Não, agora você vai ser o cara mau e você é o cara bom. É o certo? Eu vou ser o Frieza? Eu sou o Goku? Mas você é o Goku Black, me devolve. É, tá bom, tá. Eu não sei porque lá o Mestre Karim me deu essa nuvem má, mas agora eu vou me redimir, vou ser uma pessoa boa. Vou matar agora o Saibamans, que foi o que a gente falou que ia fazer no episódio passado, porque agora a gente vai começar a saga do Saiyajins. Então, a gente vai dar start aqui e vai ter que tentar matar seis Saibamans. Só que pra isso, a gente vai ter que achar um bioma, Tiff, um bioma de rocha. Bioma de rocha? Sim, pra poder... Uma rocha normal? Não, é uma rocha diferente, é uma rocha diferente, você vai entender. Então vem cá ó, primeiro a gente vai ter que ir aqui na ponta e vai ter que colocar a nuvem e achar esse bioma. Certo. Aí depois, aí a gente luta contra o Saibamans, vai demorar pra achar isso aí. Ou você achou um bioma diferente? Me fala o que você achou. Ah, o bioma, eu achei um bioma meio laranjado, sei lá. Eu sei virar o Saibamans. Não sabe nada. Quer ver? Quer soltar raios? Come, come, come. Ai, não tá falhando. Calma. Eu vou até tirar o pé do chão. Três, dois, e dormi. Tá dando choque aqui, Jesus amado. Eu sou o Super Saiyajin, não paro. É verdade, ele é o Super Saiyajin, gente. Super Saiyajin, dá choque. Caraca, o poder de se sentir até aqui. Até o Tiff tá sentindo ali o barulho do choque. Tá alto? Tá, tá alto. Não, para, para. Não rela em mim, não. Isso machuca. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, Super Saiyajin. Desculpa, Super Saiyajin. Super Saiyajin, desculpa. Olha pra mim, já é desculpa. Super Saiyajin, desculpa. Ah, não, para, 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 para. Para, para, para. Eu já tomei um de graça, já. Não fiz nada. Não, você já apertou e relaou em mim. Não, 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 para, 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 para. Por favor, por favor, eu to mal. É o meu poder contra você. Eu sei, já morri, já. Já morri, já morri. Tá bom, chega, 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 chega. Chega, chega, por favor, não faça isso. Por favor, Sr. Saiyajin. O senhor que você é muito bondoso, você não vai... Meu nome é Goku. Não, não, para. É Goku, 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 Goku. Tá bom. Oi, eu sou Goku. Entendi, 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 entendi. Não, não rela não, não rela não. Não, 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 machuca. Não, não, machuca. Não, para, 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 sai. Sai, para, sai, sai, sai. Sai do Chega. Chega, chega, já tomei... Já tomei choque de graça, já. Para, já tomei de graça aqui no meu quarto. Calma, você não tá com aqui que eu não saí. Não, não, já deu um toquinho. Por que você quer dar esse negócio de mim? Eu preciso testar o meu poder com as pessoas. Não, não, não. Não, não, tem outras pessoas... Não, 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 não. Para, isso aí se machuca. Eu gosto de choque, é muito ruim. Eu tenho um bocado de choro. Eu tô todo suado, vai doer isso aí. Para, não, não, para. Toquinho só. Não, não, já deu um toquinho. Você já deu um toquinho já Não, sai Edu, não, para, para, sério Edu é meu rei Príncipe Príncipe saia jeans Não Edu, para, eu falei É injusto Eu tô precisando mesmo Depois de ser ameaçado aqui Quase perder minha vida Você sentiu como que é o drama aqui, né É, percebi, eu só sei uma coisa O que? Ainda bem que eu tô no Brasil É, agradeça isso, gente Bom Eu estou aqui embaixo, ó Mas recapitulando, a gente vai ter que subir aqui na plataforma que você fez, tá E a gente vai ter que ir lá Procurar esse bioma de pedra Para a gente poder fazer aí a luta contra o Cyberman Cadê você? Tô chegando Toma aí Feio Pronto, só vamos Vamos Tá, qual o lado que a gente vai? Vamos voltar para a terra, né Que lá tinha terra Ai Me ferrei O que você fez? Eu caí da nuvem E aí? A nuvem fica parada Ah, entendi Que louco Tô parado aqui Tô esperando você Eu vou pular de novo Eu vou pular de novo, ó A terra tá ali pro outro lado Ah, cadê? Ah, tá, 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 tô vendo Como que eu faço pra descer a nuvem assim? Hum? Como que eu faço pra descer a nuvem? Eu acho que ela não desce Então, beleza, vai Só vamos Bom, agora ficou mais fácil Hum? Agora ficou mais fácil Porque O que? Eu Quebrei minha nuvem Sem querer Você vai ter que voltar lá Você vai ter que Relaxa Eu vou usar meu key aqui Vou nadar super rápido Igual um peixe Tô te esperando aqui Um peixe estragadinho Pegou sua nuvem? Peguei, tô aqui Bom, então agora vamos desbravar Essas terras aqui A gente tem que achar esse bioma Ah, eu acho que eu tinha achado, Tiff Aonde? Pra cá, vem pra cá Lembra onde a gente fez a katana? Ah, lembro Sim, um pouquinho pra frente Do lado do pântano Tem essa Tem esse bioma Ali, ó Você já avistou ali, ó Tamo perto Calma aí, calma aí Tá chegando Ah, tá, tá, tá Ah, é esse daí? É, esse bioma mesmo Hum, interessante Ah, esse aí eu já achei um monte Então, é esse aqui que eu tava falando Esse bioma aqui também Tem um dinossauro Esse dinossauro A carne dele recupera mais rápido que Sério? Não, você vai matar um monte de dinossauro, então Não, eles é forte Então eu não vou matar nenhum dinossauro, então Por enquanto a gente A gente tem que matar o saibamento, ó Vem aqui, ó Eu vou cair aqui perto da água, né Pra não tomar dano Hum E... Pronto Ah, tá, tá, tô te vendo Tô chegando Aqui, ó Num local reto Certo Peraí, peraí, peraí Que eu tô chegando Minha nuvem é lenta Calma Tô chegando Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Ei Cheguei Caiu? Então vai lá Cheguei Ó, então eu vou estartar o meu primeiro Vou tentar lutar Beleza? Eu vou ter que matar seis saibamentos Se eu precisar de ajuda Você me ajuda Ah, primeiro vamos fazer o seguinte, né Carrega o que? Hum Ah, é verdade, né É porque senão eu sei o que A gente não vai dar dano Ok Vamos lá agora Coloca aqui Estartei Vai, amigo Usa a katana Peraí Agora eu vou usar a katana Aí, ó Eles nem estão dando Ataque em mim Tô suave Ah, foi muito fácil Eu também quero Posso fazer? Sua vez Estarta lá Vamos ver então Vai Saga, não sei das quantas Ah, só vamos Vem, ó Vai Puxa, eles me acertam? É, eu não entendi Por que eles não acertam? Ainda bem Melhor ainda Tá sim, pronto Já era Praticamente já era Matou? Confere lá pra ver se passou Hum, entendi Olha lá Wait Ah, entendi Os saiyajins estão na terra No bioma de rocha Entendi Ok A gente vai enfrentar agora Os saiyajins Então, você tem que escolher ali Ou você quer ser do mal Ou você quer ser Protective Eu vou mudar aqui Pra ser pessoa do bem Eu vou ser pessoa do bem também Hum, entendi Agora A gente tem que lutar Contra o Hadith Mas eu acho que o Hadith Vai tá muito forte Ele vai tá muito forte A gente nem melhorou Nossas habilidades Não, não Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou matar mais um Vai Você conseguiu aí Coloca Tenta matar Calma Ah, tá Isso eu deixei de cair aqui Pronto Matei um Matei outro Pronto Boa Vamos Peraí Agora a gente tem que lutar Ó A gente tem mais TP A gente tem 29 De TP Você quer fazer o que? Quer ir lá pra torre Pra ver se a gente aprende Outra skill Outra coisa Ou você quer aumentar o poder Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Eu tô com dúvida Eu não sei se eu coloco pra aumentar o meu poder Eu não sei se eu vou e compro Mas a gente já tem novo voador Acho que eu vou fazer o seguinte Já pra gente passar Do Hadith Eu vou aumentar a minha força Então eu vou aumentar a minha também Aumentei um de força Tô com 16 agora Você tá com quanto? Tô com Aqui Força Calma Aquele melee damage Ou não? É o primeiro lá Ah, tá Tô com 11 Eu vou aumentar mais um Que dá 12 Pronto Você tá com 12 Eu tô com 16 Eu tô muito fraco Tá precisando treinar mais Vamos ver se a gente encontra os Os dinossauros por aqui Se a gente encontrar É uma forma de treinar E conseguir a carne deles A carne deles ajuda a recuperar bastante o Ki Beleza então Vamos ver se a gente acha esses dinossauros É meio difícil achar Eles são raros? É isso? Não Tipo Eles é que nem se fosse Deixa eu ver Rato Sabe Quando começa a criar Cria um monte Ah, entendi Só que pelo jeito Não tem que ver aqui não É, não encontrei nenhum até agora Também não Deixa eu vir pra cá Acho que depois que a gente matar o primeiro Vai aparecer um monte Por que isso? Ah não Um pássaro Vi um negócio Falei pronto É um dinossauro voador agora Não tem dinossauro voador aqui não, né? Não Graças a Deus não Vamos saber mesmo Aqui vai que Tá Aqui não tem nada Queria falar não Mas não tem nada É, acho que não tem dinossauro Acho que o dinossauro ainda não começou a spawnar não Eu também acho, hein? Bom, acho que a melhor coisa que a gente vai fazer É voltar lá pro Kami-sama Então, bora lá então Porque Não deu nada aqui Só matou o Saibaman É E o outro cara lá O Raditz O Raditz é forte Ele vai lançar Ele vai lançar poder na gente Isso que é o pior Então vamos Poder nem poder Tem pra atacar de volta Eu vou tentar voltar pro Kami-sama Qual direção que é? É Calma, deixa eu ver aqui No mapinha É só você Tipo Você vai reto pra Aí mesmo Aqui mesmo? É aqui mesmo Eu lembro aqui, ó Ali foi onde a gente spawnou o Saibaman A gente só deu a volta na montanha Isso, isso Vamos ver se a gente consegue aprender Alguma habilidade nova lá Já pensou? Se a gente aprende a voar Não precisa ficar nessa nuvem voadora Voar é muito mais rápido, sabia? Eu queria o Kame-sama errar mesmo É, o Kame-sama errar A gente vai ter que achar o Mestre Kame Ixi Então eu queria o, sei lá Algum poder que ataque Tipo, de longe É Vai ter que conseguir muito TP pra isso Ah, então deixa quieto É, vai ser difícil É muito TP que a gente precisa Pra ficar mais forte Ah, entendi E tem uma maneira muito fácil Tipo, de achar TP? De pegar e conseguir TP? Tem, tem Lutando Tirando, lutando? Lutando Entendi É só assim Entendi Qual que é o bicho que dá mais TP, você sabe? Ai, não sei Acho que os bichos de level mais alto, não? É, eu acho que cada cara que você vai matando Vai dando mais TP Tipo, o Vegeta, o Hadid E tal Vão dando mais TP Tá, cadê? Interessante Cadê essa torre que eu não tô achando? Tá, calma aí Eu tô chegando nela já Amigo, aperta J Aperta J que você vai ver Ah, já achei já Achou? É, eu tava na direção errada Agora eu tô na direção certa O cara tem um negócio aí Eu não sabe seguir Vou subir, né? Porque É É pra subir lá em cima ou lá? Sim, vamos falar com todo mundo lá Vamos ver o que eles têm pra oferecer pra gente Tá bom Calma Sobe, sobe, sobe Vamos ver Falar com o Piccolo Falar com o Kami Samai Vamos ver quais técnicas que eles têm pra ensinar As coisas que eles fazem Que daí a gente pode depois usar Cadê minha? Aqui, ó Cadê minha nuvem? Cadê a minha também? Ah, tá aqui Ué? Ela demora um pouquinho pra cair Ah, tá, tá, tá Peguei, peguei Tá, vamos falar com o Kami Samai Vamos ver o que ele tem Ask Ah, aqui, ó Legal, legal Olha o que ele deu Ele deu uma camiseta pra gente treinar Hum, eu clico aqui em Ask Eu não lembro qual botão que aperta Que daí você Que aí você usa Eu não sei se é J Eu não lembro qual botão que é Ué, só tá Ué, não Calma aí Como que faz? J, K, L, M, N Tô apertando tudo aqui Puta Essa camiseta aqui vai ajudar a gente treinar Na hora de lutar contra os bichos Ela tipo da 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 escudo, é isso? Mais ou menos Ah Tá Não entendi Tá, depois a gente vê como que coloca isso aqui Eu não sei como que eu vou colocar Ah, também Eu tô apertando tudo aqui Só que não tá indo não É que vai aparecer o negócio tipo da roupa do Dragon Block Ah, tá Sei Tá, vou falar Vamos ver O que ele tem pra ensinar pra gente Confirme, ok O que eu confirmei? O que que deu? Não entendi agora O que aconteceu? Nada Ah, aqui ó Tem as skills aqui Encontrei Ó, tem pulo Voo Potencial liberado Endurecer Meditação E Kim Sensei Os custos é bem caro Acho que o mais fácil da gente conseguir comprar É o voo E o pulo Que cada um vai dar 50 no total Certo E depois tem Liberar poder Oculto aqui Poder oculto é esse? Eu não sei Não faço ideia Vamos ver se o pico é mais barato Quanto que eu tenho de TP aqui? Eu nem vi Tenho 13 Nossa, eu tenho 4 Vamos ver aqui Deixa eu ver o que que ele dá Ah, ele dá roupinha no pico, ó Pra treinar Sério? E dá pra vestir pelo menos? Sim Não, não, não Tem que conseguir vestir lá Eu não lembro como que veste Ah, então aí fica complicado Vamos ver Ah lá, ó, ó O que que dá pra aprender com ele Mazei com o sapô Que é a técnica dele Mazei com o sapô Destruction disc E ki-blast Mas é tudo caro Ah, então eu nem quero E com ele dá pra aprender As outras técnicas lá do Kami-sama Vamos ver com o Vegeta E com o Tranks ali dentro Bora lá, bora lá Nossa, o Vegeta é muito bonito, né, velho? Como assim, o Vegeta é bonito? Olha isso aqui Não, ele é um dos personagens muito loucos, velho Aqui, ó Vamos ver o que que ele vai dar pra gente Ah, ele ensina o Kamehameha Sério? Também tem o ki-blast E o burn em ataque Não precisa nem do outro carinha lá Mazei com a cama É, não vai precisar Pelo menos aqui o O Tranks dá pra gente Vamos ver o que que o Vegeta Olha lá, ó O Vegeta já enchendo o Big Bang em ataque O Final Flash Gaelic Gun E Powerball Ó Da hora a gente aprendeu o Final Flash, hein Ou até um Big Bang em ataque O que que esse Final Flash faz? Hã? O que que o Final Flash faz? É o ataque mais Um dos ataques mais fortes do Vegeta Sério? Aham Então eu quero É, mas não precisa de muito Mas muito, muito TP Bom Eu nem quero mais A gente vai ter que aprender Como que usa esse negócio aí Da roupa do 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 Goku Pra daí a gente poder Colocar as roupas ali Que é a do Piccolo E a do E a do Que o Coisa deu pra gente Que daí ajuda a treinar Então vamos ter que aprender isso aí Mas é isso, galera A gente lutou contra o Cyberman Agora a gente já sabe Quanto custa aí pra voar Pra Pra lutar Então a gente vai ter que É, mas esquece que você lutou Contra o Sayajin aí também Pessoalmente, né Quem é o Sayajin? O F, não lembra não? O Cyberman, amigo Ah, deixa quieto Meu Deus do céu Então a gente fez a luta aí Com o Cyberman Descobrimos aí que dá pra gente Conseguir o Kamehameha Bastante coisa aqui Na torre do Kamehameha Então vamos treinar Pra gente poder conseguir Liberar esses poderes Pra gente ficar mais forte E enfrentar o Hadith Ó Vamos tentar enfrentar ele Pra ver como que vai ser Se a gente perder A gente perde É Se a gente perder A gente vai morrer A gente vai Vai pra aquele lugarzinho lá Não vai? Era bom a gente aprender A voar e a pular alto, né Então a gente vai precisar De 50 de TP Então vamos ter que treinar Muito Vamos ter que treinar Mas eu sei uma maneira De treinar Que daí a gente vai treinar amanhã Fechado? Fechou então Então é isso, galera Se vocês querem ver Esse treinamento Pra gente poder vencer o Hadith E aprender as novas técnicas De voar E de pular mais alto Mano Taca o dedão no like aí Que é nóis, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gastado Não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder os outros episódios De Dragon Ball E também de Pixelmon Que eu tô soltando no canal Tem muito vídeo aí, mano Então ó Se inscreve pra ficar ligado em todos Fechou? Então agora eu vou indo nessa Um forte abraço Falou E fui Fui E aí E aí E aí Obrigado.